Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você começar a influenciar na adolescência, na verdade você começa a influenciar na fase da adolescência e vai até a fase adulta. Então, se você é adolescente ou se você já é adulto, pode ficar nesse vídeo que essas 7 dicas vão cair muito bem para vocês. E aí, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E a primeira dica que eu quero dar é o seguinte, para de esperar as mudanças externas para você mudar como pessoa. O que acontece? Muitas vezes a gente fica esperando que coisas externas aconteçam para a gente mudar a nossa vida, a gente está insatisfeito em uma área da nossa vida, sei lá, a gente está se sentindo infeliz. E aí a gente começa a achar que algumas coisas externas precisam mudar para, então, a gente mudar e se sentir feliz. Vou dar um exemplo. Às vezes você acha que para você se sentir completo e se sentir feliz, você precisa, de repente, de um carro, de roupas legais, ter um status, de repente, na sociedade ou na própria internet, ter muitos seguidores. De repente, você acha que essas coisas vão te trazer a felicidade. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que tem todas essas coisas, mas ainda assim se sentem depressivas e infelizes? A gente vê várias aí na internet. E, cara, não adianta você pensar que com você é diferente, que tipo, ah, não, mas essa pessoa deve ter alguns outros problemas, porque comigo, se eu tiver isso tudo, eu vou ser feliz. Cara, não vai. Nós somos seres humanos e nós somos muito diferentes, mas nós somos muito parecidos também. Então, para você mudar, você precisa mudar primeiro internamente para depois isso refletir externamente. E aí, você precisa mudar primeiro a tua mente para o seu externo mudar. Segunda coisa é você controlar os seus pensamentos. Deixa eu te falar uma parada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente está parado de boa e os pensamentos começam a vir na nossa cabeça. Algumas pessoas nunca nem pararam para pensar nisso. Simplesmente vão pensando em tudo que vai vindo na cabeça. E aí, geralmente, esses pensamentos, eles são impulsionados por coisas que vão acontecendo no nosso externo. E aí, o externo vai influenciando a gente naquilo que a gente está pensando. Só que, olha só, a gente não só pode, como a gente deve, controlar os nossos pensamentos e selecionar aquilo que a gente vai pensar. Por quê? Se a gente pensa coisas ruins, coisas ruins vão acontecer. Então, se você está sendo incentivado pelo seu externo a pensar coisas ruins, você tem que tirar esses pensamentos da sua cabeça. Como eu gosto de exemplos aqui, que eu acho que fica mais fácil eu passar o que eu estou querendo dizer, vamos lá. Um exemplo é, se tem uma pessoa, um amigo seu, um parente ou alguém próximo, que está sempre, sei lá, de repente, falando que você é esquisito, que você é tímido. E aí, com o tempo, essa pessoa falando isso sobre você, você começa a pensar sobre isso. Fica assim, cara, eu acho que eu sou realmente esquisito. Eu acho que eu sou realmente tímido. E isso vai tomando conta dos seus pensamentos e isso vai moldando quem você é. E aí, o que que isso acontece? Você deixa o externo te influenciar. Quando, na verdade, você tem que ser a primeira pessoa a se influenciar. E aí, se alguém tem pessoas próximas de você que falam isso ou qualquer outra coisa ruim de você, quando esses pensamentos virem na tua cabeça, tipo, pô, acho que eu sou tímido e esquisito. O que que você vai fazer? Você vai não pensar nisso. Você vai falar, não, eu não sou esquisito, eu não sou tímido, esse não sou eu. E aí, você vai tirar esses pensamentos da sua cabeça. E aí, você vai começar a se influenciar. E aí, a gente chega no terceiro ponto, que é, alimente a sua mente com o que você quer que seja a sua mentalidade. Calma que eu vou explicar essa doideira aqui. É o seguinte, a mente é o que a gente controla. A mentalidade é o que controla a gente. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Pra gente controlar a nossa mentalidade, a gente precisa controlar os nossos pensamentos. Porque a mentalidade, ela é modificada pelos nossos pensamentos. Vamos com calma, que vai dar tudo certo. É o seguinte, se a gente pensa várias coisas sobre a gente, vamos supor, eu, vamos continuar no exemplo do tímido. Se eu sempre tô pensando que eu sou tímido, que eu sou tímido, isso tá na minha mente. E aí, é uma coisa que eu consigo controlar. Mas eu não tô controlando e eu tô dizendo pra mim que eu sou tímido. A minha mentalidade vai entender que eu sou tímido e ela vai me controlar como se eu fosse uma pessoa tímida. E aí, o grande pulo do gato e o gatilho que eu quero te dar aqui é o seguinte, pra você mudar a sua mentalidade, você tem que mudar a sua mente, que aí é através dos seus pensamentos. Vamos trazer pra realidade, por exemplo? Cara, pintou uma situação e você tá, tipo, pô, não, não vou nessa festa porque, pô, vou ficar com vergonha. Vou chegar lá, vou ficar meio perdido e tal. Não. O que você vai fazer? Você vai mentalizar e você vai, não é nem mentalizar, você vai começar a pensar, imaginar que você tá chegando na festa, que você tá falando com todo mundo, que você tá super desenvolto, que você tá lá não sendo uma pessoa tímida, que você tá sendo uma pessoa extrovertida, uma pessoa legal, uma pessoa do jeito que você quer ser. E aí, você começa a pensar isso sobre você, sempre que vier uma situação ou um pensamento de querer dizer que você é tímido, você vai tirar o pensamento dizendo que você é tímido e, no lugar, você vai colocar o pensamento de que você não é tímido, de que você é uma pessoa extrovertida, que você é uma pessoa que fala com as pessoas. E, com o tempo, esses pensamentos que estão na sua mente, que você controla, vai começar a mudar a sua mentalidade. E aí, você vai acabar o quê? Se transformando em uma pessoa extrovertida e uma pessoa que não é tímida. E isso eu tô dando esse exemplo do tímido, né? Mas aí você vai levar pra sua vida, pra tua realidade, e ver o que, de repente, você precisa mudar na tua mente pra poder mudar a tua mentalidade. Quarto passo é, fala o que você acredita, não o que você pensa. Tá parecendo um papo de maluco esse vídeo, né? Mas relaxa, vem comigo que vai dar tudo certo. O que que acontece? Às vezes, a nossa boca, a gente usa ela como um termômetro. Se as coisas estão ruins na nossa volta, a gente acaba falando coisas ruins. E aí, na verdade, a nossa boca, ela não tem que ser um termômetro. Ela tem que ser um termostato. Você sabe o que é termostato? Termostato é o seguinte, vamos, vou dizer, um ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tem um termostato. E o que que o ar-condicionado faz? A gente diz no controle lá, a gente, ah, quero a temperatura 20 graus. O termostato que tá dentro do ar-condicionado, ele mede a temperatura ambiente e ele joga a informação pro ar-condicionado pra dentro do motor e diz o quanto ele tem que trabalhar pra deixar aquele ambiente, sei lá, o seu quarto com 20 graus. E aí, o ar-condicionado vai trabalhando, vai gelando aquele ambiente até chegar a 20 graus. Depois que chegou a 20 graus, o termostato, ele fica medindo a temperatura de tempo em tempo e quando a temperatura baixa, ele, opa, vamos subir essa temperatura. E quando a temperatura sobe, ele, opa, vamos descer essa temperatura pra quê? Pra ele manter aos 20 graus, que foi a ordem que a gente deu no controle do ar-condicionado. Então, a nossa boca, as nossas palavras, tem que ser um termostato. A gente tem que ditar o que a gente vai falar e não a gente tem que sentir o que tá acontecendo à nossa volta. Se tudo tá dando ruim na tua vida, não é pra você ficar pronunciando isso, não é pra você ficar falando, caraca, a vida tá um saco, não, tá dando tudo errado, não, eu não faço nada direito, tudo dá errado pra mim, ah, pra todo mundo as coisas dão certo, pra mim não dá, ah, todo mundo consegue, eu não consigo. Não, isso aí é você medir a temperatura pelo que tá acontecendo. Mas, na verdade, você tem que medir pelo que você acredita. A ordem que você tem que dar no controle do teu ar-condicionado é não, não deu certo agora, mas vai dar certo da próxima vez. Não, é porque não era pra ser, mas eu aprendi que da próxima vez eu vou fazer diferente, porque dessa vez não deu certo, mas da próxima vai dar certo. Ah, não, mas dá certo pra todo mundo e pra você não dá. Não, é porque ainda não chegou a hora de dar certo pra mim, porque a próxima vez é a vez que vai dar certo pra mim. Sacou como é a diferença? Então, pega isso, cara, fala aquilo que você acredita, não aquilo que você tá sentindo no momento. Quinto passo é você celebrar o processo. Esse lance de você influenciar a sua vida pra depois você influenciar a vida das outras pessoas, isso leva um tempo, e tudo na vida leva um tempo. Até Deus, quando criou o mundo, Ele não criou num único dia, Ele criou em sete dias. E vamos pegar o exemplo de Deus aqui. O que Ele fez? A cada dia que Ele criava algumas coisas, no fim do dia Ele celebrava aquilo que Ele criou, e não Ele lamentava aquilo que Ele ainda não tinha criado. E é assim que a gente tem que agir na nossa vida. A gente tem o nosso passo a passo das coisas que a gente tem que fazer. E aí, isso é um processo. E a cada coisa que a gente vai conquistando, a cada passo que a gente vai dando, a gente tem que celebrar, a gente tem que ficar feliz com aquilo que a gente já concluiu, aonde a gente já chegou, e não se lamentar pelo caminho que a gente falta pra percorrer, por aquilo que a gente ainda não alcançou. Eu vou dar um exemplo. Isso, eu já errei muito nisso. Às vezes, vamos supor, eu fazia minha agenda e eu colocava dez coisas pra eu fazer no dia seguinte. E aí, chegava no dia seguinte, eu só conseguia fazer seis coisas. E no fim do dia, ao invés de eu ficar feliz por ter conseguido fazer as seis coisas, não, eu ficava mal, me sentia derrotado, porque eu deixei de fazer quatro coisas que eu coloquei na minha lista. Então, cara, isso é muito importante. Isso aqui que eu tô falando, gente, não é pra gente viver num mundo de Bob, a gente viver numa ilusão. A ideia não é essa. A ideia é a gente mudar a nossa mente, a gente se influenciar positivamente, independente do que tá acontecendo na nossa volta, mas a gente conseguir se manter bem, feliz, e dessa forma, a gente vai conseguir inspirar outras pessoas. Sexto e último passo, antes do sexto e último passo, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo pra me dar uma moral e já vai deixando aqui nos comentários o que você tá achando desse vídeo. Se você achou uma viagem ou você tá curtindo as ideias, me conta aqui, porque assim, eu não costumo fazer esses vídeos tão viajantes aqui no canal, mas eu quero saber qual é a tua opinião em relação a isso, beleza? Então vamos lá. Sexta coisa é você esperar o melhor da vida, você esperar que coisas boas aconteçam. E aí, esse é um passo de fé que a gente tem que dar, é um passo de fé de que coisas boas vão acontecer, e não a gente ficar imaginando que coisas ruins vão acontecer. Exemplo, de repente, você imaginar que a doença que você tem ou alguém da sua família vai piorar, você não achar que você não vai conseguir um emprego, você não achar que, de repente, você vai tomar um toco daquela menina que você tá querendo ficar. A ideia não é essa. Quando você vê que você tá se colocando em situações que você tá mal, que coisas ruins estão acontecendo, você inverte isso na tua cabeça e você se coloca e se imagina que é que tá acontecendo coisas boas na sua vida. E isso é um passo de fé, né? Você tem que ter fé de que essas coisas vão acontecer. Beleza? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês. E, cara, o resumo e a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é antes de você influenciar outras pessoas, você precisa aprender a se influenciar. E se influenciar, às vezes, é muito mais difícil do que você conseguir influenciar outras pessoas. A partir do momento que você estiver conseguindo influenciar e mudar a sua mente, fica muito mais fácil dessa forma você inspirar e ajudar outras pessoas também. E aí, consequentemente, você vai influenciar outras pessoas também. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários papo cabeça. Coloca papo cabeça que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!